Fala galera, beleza? Julinho da Instagram, vou iniciar mais um videozinho aqui no canal, vou mostrar mais um projeto que está sendo finalizado aqui, na verdade assim, é um cliente que já traz o carro para a gente faz muito tempo, não foi a gente que montou, ele comprou esse carro montado também, na verdade, não foi ele que montou ela, comprou o carro pronto, mas meu, pensa no carro bonito A parati aqui do Adriano, o que a gente tem aqui de mecânica, é bem simples, é um kit bem básico, digamos que entra no padaria gourmet aqui Estão em biela forjado, só que esse carro tem câmbio também, tem um câmbio forjado, cabeçote tudo original Coletorzinho VMI, coletor de escape deslocado lá atrás até, a gente não é dos mais... Na verdade, com certeza esse carro está montado há muito tempo e não tinha antes aquele aqui em cima, igual a gente usa bastante Esse aqui tem aquele coletor deslocado atrás ao alternador, o turbo eu vou confirmar, mas acho que é uma 5063 Se não estiver enganado, é um intercoolerzinho aqui na frente do rodeador e tal, e o carro em si cara, pensa na joia essa parati O carro é lindo demais velho, olha os bancos de... é Mercedes né, esses bancos aqui? O bancão de Mercedes, o bancão de Mercedes, ó E esse carro, na parte de eletrônica, ele está aqui com uma FT400 né, ontem PIN, principalmente uma FT400 Em conjunto com a Wideband Nano, o legal aqui ó, é que muita gente fala, ah mas como que eu vou comunicar né Você tem que ter o cabo USB-CAM né, vende na FeuTech, o cabo USB-CAM, para você fazer a comunicação entre a FeuTech e o computador Você pode tanto trabalhar aqui ó, a gente usa aquele software mais antigo de Datalog, quer ver ó Pera aí, que é esse aqui ó, né, e para você trabalhar, mexer na injeção pelo computador também dá, você vai entrar aqui ó No Eco Manager né, pelo FT Manager não dá, tem que ser, aqui você vai ler os Logger Que é naquele mesmo software que a gente usava antigamente aí, para... para como tem, antigamente não né, para quem tem ainda O Datalog aí convencional né, que é aquele leitor de sonda com o botãozinho para fazer a leitura A gente fez algumas manutenções nesse carro, né, como dá para ver, 4 bobininhas de 16 aqui também e tal O carro na verdade, ele sempre faz a manutenção com a gente, limpeza e arrefecimento, troca de óleo, filtro, filtro de combustível Essa, né, manutenção geral que a gente costuma fazer Porém, dessa vez ele chamou que o carro não pegava, parou de funcionar, não ligava, teve que ir com o queixo na garagem dele lá No prédio, fazer um recate, dar um trabalhinho E aí a gente passou por uma... uma revisão um pouquinho maior assim, vamos dizer A gente colocou os bicos na máquina né, para fazer a limpeza e a gente notou que tinha um bico com bastante diferença E com uma resistência absurdamente baixa, né, era bico retrabalhado aqui, 3 bicos, 3 injetores estavam dando 15 ohms e um estava dando 8 Então um já estava no fim da vida, depois até de a gente tentar limpar ele, ele acabou travando Aí a gente substituiu, para mim, pelos melhores bicos que tem para carro, rua, né, que é os Deco 80 Shorts O bico funciona absurdamente bem, também substituiu bomba, filtro, né, deram uma geral no carro inteiro Mexeu também com parte de suspensão, tinha algumas coisinhas aí por fazer dessa parte de suspensão também E aí foi quando a gente optou por essas alterações Bom, aqui agora o próximo passo é o acerto, né, já... como na verdade assim, eu nunca tinha acertado esse carro Ele comprou pronto, eu falava para ele, Adriano, o carro te serve? Ele falou, não, me serve, é legal de andar, é gostoso Então eu nunca mexi na parte de acerto, agora como a gente substituiu os injetores, né, com o campo bico aí de 80 libras A gente vai ter que fazer essa parte completa aí de acerto, desde a fase aspirada, etc Para vocês terem ideia de diferença de injetor, só de funcionar a gente já teve que tirar no mapa inteiro Na hora que pôs o bico antes de mexer com o mapa, a gente tirou 35% para o carro, vamos dizer assim, meio que estabilizar uma sonda dirigível, né Tinha ficado absurdamente rica a mistura, então vamos lá, vamos calibrar tudo aqui no Dino bonitinho E iniciar os acertos aqui da joia, ver que a gente tira dela E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom, ó, mostrar um pouquinho de dentro aqui pra vocês. Ó, pessoal, lembrar que hoje a gente está no dia 29 de janeiro, tá? E é os últimos dias aí pra poder comprar os custos da Respec com desconto. Vai até o dia 31. Então, corre. Ó, aqui o legal, ó, esse carro, como eu falei, a gente dá pra usar o cabo USB-CAM e comunicar, né, com o Datalog. E é legal que você tenha, muita gente às vezes tem a sonda instalada, mas não tem ela ligada em conjunto com a FeuTech, né? Aqui como a gente tem ela ligada numa entrada da FeuTech, a gente consegue fazer a leitura do Datalog. Então, ó, ó a sondinha filé, hein? Ó que retinho, ó. Aí é isso aí que você aprende no curso também, viu? Ó, quase não mexe a sonda. Carrinho com quilinho, ó. Bem legal, gráfico bacana. Vamos tirar mais os cabelinhos aqui, vamos ver. Tchau. 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 normalizada para ti, até tentei com um pouquinho mais de pressão, mas creio eu que a mola da Stigate já deve estar, deve ser meio mole, então tá vendo, já tá no batente aqui, mas também tá ótimo, carrinho é o que tem que dar de potência, 191 de roda com 25 kg de torque, com 1 kg cravadinho de pressão ali, o gráfico legal, aproveitando bem a potência, o torque cai muito pouco, então com certeza aí o carro gostoso de andar na rua assim, no dia a dia né, passar um carrinho bem rápido né, divertido, é bom que eu sempre falo, é gostoso esses gráficos assim ó, porque tipo, vai imagina aqui praticamente a 4.800 aqui, já tem uns 170 cavalos e você sente né, essa potência aí até o final da da marcha, então o torque também aqui ó, 4.5 já tem quase todo o torque que o motor produz e até, vamos por aqui ó, a 6.200 e a 4.300 mais ou menos, tem o mesmo torque, então fica aquele carro que você tá sempre sentindo o carro te empurrando assim né, questão de potência, então bem bacana o carro, é parte de acerto no dia finalizado, agora sim, tem aquele, gosto de dar uma voltinha no carro na rua, simular algumas coisas, primeira partida de manhã, até porque trocou o injetor né, então tem um impacto muito grande assim na parte de calibração do carro, mas tá no caminho, tá no caminho bom, carrinho bem, tá quase já, acho que às vezes umas faixinhas ali um pouquinho pobre na fase aspirada, mas aí eu prefiro corrigir na rua, que eu consigo, como eu falei, simular as situações da maneira correta, então é isso aí, bora finalizar mais esse, mais um aí, para ser entregue, graças a Deus e bora para o próximo tema de serviço.